Aquele lote da Helene está vendendo por R$ 450 mil, é dois lotes, e aquele prédio verde R$ 850 mil lá em cima, a cobertura, enorme. Ali a nova clínica que fez a CBM, ali era um lote que virou estacionamento da igreja, posto, cobertura lá. Aqui a casa amarela, ninguém sabe o preço, mas quer vender, mas não sabe o preço. Um lote vá, a doutora Ayazná é a dona. Aqui o prédio, a casa do Brasil, é um chicado. Aqui o prédio, a casa do Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau.